Os fiscais do Procon Goiânia estiveram em lojas do centro, campinas e shoppings para fazer um levantamento de preços. A intenção é ter dados que depois ajudem a comprovar se as lojas estão mesmo oferecendo descontos reais durante a Black Friday. Lojas de eletrônicos, eletrodomésticos, calçados e roupas são as mais procuradas pelos consumidores e estão na mira da fiscalização, que foi intensificada esta semana. Outro foco dos fiscais é a visibilidade dos preços, que devem estar acessíveis ao consumidor nas lojas físicas. O fornecedor tem que entender que o consumidor tem que chegar na loja, ver o preço e saber sem ter que pedir algo para o fornecedor. O Procon recomenda que o consumidor faça uma lista do que deseja comprar e estipule um limite de gastos, evitando os excessos. Também é importante fazer uma pesquisa de preços e para isso pode contar com a ajuda de aplicativos e sites que comparam valores. No caso das compras online, fique atento se o site informa dados como o endereço físico, telefone, e-mail, CNPJ e o nome da empresa. E sempre desconfie de ofertas extravagantes, além de conferir se o preço informado continua o mesmo em todas as etapas da compra online. No dia da Black Friday, o Procon Goiânia também vai estar de plantão para receber denúncias e orientar o consumidor na hora das compras. Os canais de atendimento vão estar disponíveis para receber reclamações de falsos descontos, cancelamento indevido de compras e publicidade enganosa. A gente tem que ter um certo cuidado nesse momento, porque geralmente a gente tem a questão do psicológico, de querer comprar, aproveitar a oferta, mesmo sem saber se realmente é uma grande oferta. Então, nesse sentido, a orientação é nas lojas físicas, sem pesquisar, nas lojas online, ter um cuidado maior ainda para não entrar em sites falsos, sites que não são confiáveis. A Marli já está de olho nas promoções. Ela sonha em comprar uma máquina de lavar roupas nova e está pesquisando os preços em busca de um bom desconto. É tanta propaganda, então tem que valer a pena. Obrigada. Obrigada.